Fora da zona de conforto, ae DG, mais um hein Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra instigar os quebrada Tira tua braba que patunas bate palma Vai chocando essa buzampa Bate a bunda, bate na disputa das potranta Vai chocando essa buzampa Bate a bunda, bate na disputa das potranta Ae DG, aumenta a velocidade dessa sanfona, vai! Vai jogando, vai sentando, vai jogando, vai que vai Jogando, vai jogando, vai sentando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai sentando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai sentando, vai sentando, vai que vai Vai que vai jogando